O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aquele que tinha esses vídeos guardados em seu computador quando a Polícia Federal fez a busca e apreensão teve acesso a eles e esse vídeo baseou boa parte da operação de ontem, ele acessou a íntegra do vídeo da reunião ministerial de 5 de julho de 2022 após a operação Tempos Veritate, da Polícia Federal, que mirou o ex-presidente, ex-ministros e o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, na quinta-feira e que ainda está preso, vai ter audiência de custódia daqui a pouquinho. Embora tenha tido o seu computador apreendido pela Polícia Federal, o acesso foi feito pela nuvem que armazena conteúdos, segundo alguns relatos feitos à CNN por pessoas próximas ao militar. A íntegra do vídeo foi disponibilizada nesta sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. A interlocutores, Cid relatou, segundo Jussara Soares, que não se lembrava de todos os trechos citados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação da PF. O militar alegou que se tratava de um vídeo oficial do governo, como contamos, a pedido de Jair Bolsonaro para ser feito e não de uma gravação feita por ele para uso pessoal, apesar da gravação ter sido encontrada no computador de Cid. A gente vê que foi pedido de Bolsonaro porque a câmera está no centro. Você tem a reunião, a mesa da Sala Suprema e ela está no centro, ou seja, estava todo mundo vendo a câmera. Então, não foi algo feito na surdina. Era um hábito de Jair Bolsonaro gravar essas reuniões. Cid, segundo a purê ou a Jussara Soares, ainda se incomodou com o fato de ser apontado nas investigações como integrante em cinco dos seis núcleos que, segundo a Polícia Federal, tramava um golpe de Estado. De acordo com relatos feitos à nossa analista, Cid disse que não chegou a prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre mensagens de cunho golpista extraídas de seu celular. Procurada, a defesa do ex-ajudante de ordens informou que pediu acesso aos autos para se manifestar. Não se pronunciou Cid, mas a Polícia Federal deve marcar nos próximos dias um novo depoimento de Mauro Cid que a gente trouxe na abertura aqui do Bastidores CNN.